Como é essa letra, bravo? Essa música... Arquivo confidencial. Isso me jogou no negócio da solidão. O papo era um negócio de solidão e virou um... Esquece. Esquece. Essa música me lembra a minha esposa. A Mel. Como é que foi esse encontro de você com ela aí? Como é que você descobriu isso, cara? Ela era meu irmão. Ela liberou essa informação? Você acha que eu vou falar com a Mel sobre essas coisas? Não, aqui é o seguinte. Aqui, meu irmão, Fortaleza da solidão. As coisas acontecem aqui, Rodrigo. Pra você. Sacou? É o after do cerrado, hein? Que perigo. Como é que define a relação em você, Mel? O que você acha? A gente já tem muitos anos aí. Quantos anos? Dez anos de casado. Dez anos. De uma filha. Vou fazer seis anos agora. E... Um encontro maravilhoso. Um encontro... Um encontro de alma, né, cara? Um encontro lindo e uma... E eu sou muito grato, porque ela é uma mulher incrível. E você... E... Olha aí! Consegui, eu consegui. Come a pizza, come a pizza. Não, eu tô de dieta. Não posso comer pizza. Eu comprei essa pizza. Não, eu sei que você pagou. Vai levar pros meninos, porque... Não, vai levar pros meninos, porque... Pra você, você não vai comer nem vegana, meu irmão. Eu como um tomate. Da margarita. Eu como um tomate, por favor. Vem cá, e você... Me conta um negócio aqui, Rodrigo. Você já fez algum personagem, assim, tocando? Tocando o quê? É, tocando instrumento, assim, violão. Fiz, eu fiz o... Tá bom o tomate? Qual foi? O camarada quando tá de dieta... Ah, fala. Ele come... Eu sinto cheiro de alface a 15 metros de distância. Olha, é o alface. Alface. Um alface. Isso aqui tá maravilhoso. Vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você depois... Vamos deixar o outro. Tô explicando, eu tô de dieta pra um trabalho. Pra um trabalho que você vai fazer. Pra um trabalho que eu vou fazer. Você é um cara que muda de cor, que é impressionante. Como é que era? O que que o... Chesh? Como é que era o Chesh? Chesh. Chesh. Como é que ele falava? Pro... Não dá pra ele falar. Os Spartacus! Os Spartacus que eram... Os outros filmes, certo? Era Sparta. O cara... Sparta! Que ele falava o nosso amigo lá, o... O rei, o Jared Butler. Jared Butler, que eu conheci. E você falava... E você falava... Como é que você falava? Você que mudava a voz um pouquinho. Não, eu tive que falar num... Com um tom muito grave. E depois eles usaram a computação... Mas a gente... Lembra de alguma... De alguma... Frase do... Do Shesh, que é uma... De a Mahama, aquele personagem. Nossa. Faz tempo. Hum... I will erase... Even the memory of Sparta from the histories. Yama! Every piece of Greek parchment... Shall be burned. They will never know... You existed at all. Era alguma coisa assim. You fucking... Era um... Era um... You like it. Yeah, man. Yeah, man. Agora, vem cá. Agora, voltando aqui. Você... E você depois teve uma outra trilha sonora na sua vida muito importante também. Né? Que eu acho que é bem emblemática. Se tem uma coisa que isso não é... É o canto da solidão. Porque eu tô... Acompanhado... Entendi. Dessas memórias... Tô acompanhado dessas memórias de um irmão. Obrigado, irmão. Essa música... Ela é... Essa música é o momento que... Que a Nina... Vem ao mundo. Mas... No parto? Você botou essa música no parto? É... Na verdade é o seguinte... Eu tinha preparado umas músicas porque a médica falou... Você pode colocar uma música na hora do parto. Uma trilha sonora no nascimento. Uma trilha sonora no nascimento. Eu achei isso uma coisa mais incrível do planeta. Aí eu fiz lá uma playlist e tal. E não sabia que... Como que... Que música que eu boto, né? Como escol... Olha a responsabilidade. Vamos escolher a música pro nascimento. Porque aconteceu. Na hora... Eu comecei a procurar e... Deu alguma coisa de máquina, né? Deu algum pau no telefone que eu falei... Cara, o que que tá acontecendo? O que tá acontecendo? E aí ela começou a sair... E eu... A primeira... Foi no... No shuffle, né? Quando você aperta... Veio essa. Meu Deus, cara. Veio Claire Delune. Que é uma das minhas músicas... Sempre foi uma das minhas músicas preferidas. E a Nina nasceu com essa música. Caraca, tô arrepiado, cara. Que lindo, irmão. Foi lindo. Pô, você cavucou, hein? Cavucou, hein? Cavucou. Pra você, cara. Pra você. Tô ligado, tô ligado.